O trabalho aqui a gente gostaria de oferecer esse anjo para a Ju, que foi um anjo para esses anjos que se tem o todo e que seja uma representação do filho dela que ela disse que perdeu, que incluiu que teria um anjo para fazer essa representação. Então que esse anjo seja uma gratidão, uma gratidão para o coração. O momento é o início da entrega. Deixa eu conversar aqui como é que fez o resgate, a Sônia. Oi, boa tarde, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo bem, para a Rádio Ampere e para o Mundo. Fale, Sônia. Rádio Ampere, como vocês estão? Onde é que nós estamos aqui? Olha o caminhão fazendo. Esse caminhão ainda está fazendo limpeza? Sim, eles têm que fazer porque muitos moradores aqui ainda não retornaram para essas casas, né? E aí quando eles retornam é obrigado a fazer a limpeza, o pessoal da prefeitura. Aí eles vêm com a patroa, eles vêm com a máquina, eles vêm com tudo aqui. Então, Sônia, você trabalhou no resgate aqui? Trabalho há mais de 10 anos na enchente aqui, resgatando o pessoal aqui. Todo mundo me conhece como a Sônia da enchente. A Sônia da enchente. A Sônia da enchente. E a gente não tem dia, não tem hora. Entregamos marmitas de barco. Fizemos o nosso social de coração para as pessoas aqui na comunidade. E grande parte ainda não voltou para casa, né? Não, ainda não. Por isso que a prefeitura está sempre tirando os lixos e tirando, desentuprindo os bueiros. Para ver se a gente não passa mais uma tragédia que nem essa, né, pessoal? Porque é bem difícil para todos nós. Tá bom, Sônia. E o que você tem que dizer para essas meninas que fizeram 700 quilômetros para vir aqui fazer essa... Parabéns! Parabéns a ela. Vai confortar o coração das pessoas aqui, das crianças. Parabéns a Ju. Parabéns a Fábrica de Amor, tá? A Ju também é uma grande amiga nossa aqui na Americana. Que bom, que bom. É uma grande amigona nossa aqui, tá? Sempre juntas. A gente está sempre junto à Fazenda Social aí. A gente vê aqui que tem um povo que precisa da ajuda, né? Com certeza. Todos que estão aqui com certeza precisam, pessoal. Mais da metade das casas ainda não voltaram, né? Ainda eles não voltaram ainda, tá? Não voltaram. Um abração. Um abraço, um abraço. Então nós vamos mostrando aqui, pessoal. Estão acompanhando a gente. Olha as senhoras aqui. Todo mundo mora aqui no bairro. Vamos dar um alô para o povo aí, pessoal. Vamos levantar a mão aí, então. Isso aí. Levantando a mão aí vocês também aí. Olha, todas as senhoras, crianças que vão receber o anjinho. Aqui no bairro Americana. Estão passando aqui. Os caminhões ainda estão fazendo a limpeza, pessoal. Os carros, os carros da prefeitura, os veículos passando por aqui. Vocês também perderam tudo? A senhora também perdeu tudo? Sim. É. A senhora também? Sim, eu tenho que não perder. Todo mundo perdeu. Todo mundo. Mas não perderam a esperança, né? Esperança não vai perder. Não é, vó? Como é o nome da senhora? Glacir. Glacir. Não perderam a esperança, né? Olha as crianças aqui. Essa ação comunitária que está sendo feita. E a prefeitura está aqui fazendo a limpeza. Olha aqui, olha aqui, queridinho aí. Aqui no bairro Americana. Pessoal aí, então. Inclusive, estão fazendo, estão servindo até um lanche aqui. Estão servindo até um lanche aqui, né, para o pessoal. Muito longe daqui. É, vamos ver a Cláudia falando. E escreveram uma cartinha. E essa cartinha veio para você. Como é o seu nome? Começa. Júli. Hã? Júli. Júli. Valeu, Júli. Então, pessoal, fizemos esse registro. Aqui estão sendo abertas as caixas, né, dos anjinhos. Vamos ser entregues para as crianças aqui no bairro Americana. Aqui, né, aqui no município de Alvorada. Vai ser feita a entrega para as crianças aqui. A Juliana aqui ajudou a coordenar todo o pessoal. As máquinas estão aí, né, também, ó, fazendo limpeza. Muitas casas, né, que ainda não têm sido limpas. Mas, olha, as pessoas estão chegando. Estão chegando com as crianças, né, aqui nas casas, a pessoa pode estar vendo aqui. Olha, estão chegando com as crianças que moram também aqui no bairro. A senhora também perdeu tudo com a enchente? Sim. Perdeu tudo. Eu também. Estão também. Olha aí, né, está todo mundo chegando aqui, né, aqui no bairro, né, aqui, para receber os anjinhos aqui. E a prefeitura trabalhando aqui ao lado. O nosso trabalho de cobertura pela Rádio Amperia M, Interativa FM, pelo nosso estúdio também, fazendo esse trabalho, né, fazendo essas imagens aqui direto do bairro americano, né, no município de Alvorada, aqui na grande Porto Alegre, né. Os caras estão aqui, todo mundo trabalhando. Você pode ver aqui que, né, muitas casas estão fechadas ainda, ó, pessoal, né, o pessoal não voltou. Aqui vamos mostrar, olha aqui, ó, olha, totalmente fechada. Aqui tem uma outra aqui também, olha só, né, totalmente fechada. Uma plaquinha de vende-se, né, aqui a água subiu quase dois metros nessa região aqui. E as pessoas estão chegando aqui, as pessoas cada vez mais chegando aqui para participar desse projeto Fábrica do Amor, Fábrica de Amor, não é, das meninas, das senhoras, 40 senhoras de Amperia que fazem esse trabalho, sendo coordenada pela Fladir, não é, sendo coordenada aí pela Carla, não é, pela... Por todas as senhoras que vieram aqui fazer esse trabalho, né, tá bom, pessoal? Professora Belé também, todo o pessoal aí, e a gente veio junto para acompanhar e fazer esse registro aí, tá certo?